Vamos acompanhar uma reportagem sobre um assalto a uma farmácia que aconteceu na Ilha dos Valadares, veja aí. Uma ação criminosa extremamente rápida foi registrada na noite da última sexta-feira na Ilha dos Valadares, em Paranaguá. Um homem aparentemente portando uma arma de fogo foi o autor do crime. A situação aconteceu durante a noite desta sexta-feira em uma farmácia na região do 7 de setembro, aqui na Ilha dos Valadares. Imagens de câmera de segurança flagraram toda a ação criminosa. Um único homem fazendo menção estar armado, que entrou nessa farmácia, anunciou o assalto e levou o dinheiro do caixa. No momento em que toda a situação foi registrada, funcionários e também clientes estavam dentro do estabelecimento comercial. Nas imagens de câmeras de segurança é possível ver o homem trajando capuz, jaqueta azul escura e uma calça preta. Ele entra na farmácia e vai diretamente ao caixa do estabelecimento comercial, onde há uma funcionária. Em poucos segundos ele anuncia o assalto e obriga a funcionária a entregar todo o valor que está no caixa. Após pegar o dinheiro, ele foge rapidamente do local. Após a ação criminosa que foi registrada durante a noite de sexta-feira, o criminoso fugiu do local correndo. As equipes da Polícia Militar ainda foram acionadas por funcionários dessa farmácia aqui na Ilha dos Valadares. As equipes policiais realizaram diligências e buscas pela região no intuito de tentar localizar o suspeito. Mas até o fechamento dessa reportagem, nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Militar diz ainda que alguém tem alguma informação a respeito deste criminoso que entra em contato com a Polícia Militar através do 190 ou então o 181, que é o Disque Denúncias. Você pode notar que pela forma que ele agiu, um criminoso experiente, foi calmo. Você pode notar que ele não, pelo menos no gestual, ele não demonstrou agressividade. Ele chegou ali, fez o que ele tinha que fazer e foi embora a pé. Isso aí é preocupante, porque assaltos à mão armada sempre deixam psicologicamente a vítima abalada. A gente lamenta profundamente aí, mas é a onda que a gente vive atualmente aqui na cidade de Paranaguá, mesmo com toda a correria das polícias aqui na cidade. É verdade? É verdade. É verdade.